A CULTURA Na nossa juventude, a gente não tinha noção do que isso poderia se tornar no futuro. E muita gente não apoiava nossas opiniões e necessidades de diversão e de cultura. A gente não queria seguir um padrão cultural, a gente queria conhecer a cultura em si. E de repente, depois de tanto tempo, vocês serem quem vocês são, a gente tem esse espaço falando sobre a nossa trajetória, a nossa história, isso quer dizer que nós estávamos certos. A nossa história se mistura com a cultura hip-hop e seus quatro elementos, que foi formada por diferentes gerações de artistas que vieram da rua. E nada se constrói sozinho. E essa união é o que fortifica e que mantém o hip-hop vivo. A CULTURA 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 Nelson, você teve a ilustre ideia de ir para o Centro da Cidade e colocar um radiogravador lá, abrir uma roda daachta e dançar. O centro da cidade existia uma identidade comigo, porque desde ali de 77, nós nos encontrávamos no viaduto do chá e eles ligavam ali com a fita cassete, chemise viral, esse negócio, e a gente brincava, a gente dançava, tirava o barato. Aí o que aconteceu? Aconteceu que sempre a gente, quando passava na 24 de maio, entre a 24 de maio e a Dom José, e tinha um jardim com um monumento ali, cheio de plantas. A gente sentava naquele lugar e na frente já era pedra grande lá. Então ali, cara, dava pra você girar de coxa, cabeça, tudo, era o nosso palco. Por isso, nós começamos a dançar mais na 24 de maio. Esse é o Ricardinho, famoso Electri Buggy, um dos maiores culpados disso tudo que tá acontecendo. Aí estão os Electric Boogies! Quando eu fui pros Estados Unidos em 82, no final de semana tinha o pessoalzinho que fazia os bailinhos, né? Foi aí que você viu o break? Foi aí que eu vi o break. Até então eu só sabia dançar funk, só curtia funk. Como é que foi? Primeira vez que você viu? Se isso é dança, eu quero dançar. Porque tudo que era novidade eu queria aprender, né? Aí eu falei, pô, vou dançar, né? E aí, no dia que eu voltei pro Brasil, chegou a minha vez de entrar na roda. Você tava, André? Você tava nesse dia, não? Eu acho que ele tava nesse dia. Você tava nesse dia? Quando ele vem com a informação de lá, ele já vem com o footwork já no estilo de lá. Ele já vem com o walker. Os movimentos que ele colocou ali na Fantasy já estavam um pouco na frente. Mas você não dançava? Não, eu fazia capoeira. Tanto que a batalha que eu tive com ele foi uma batalha de um b-boy original, que ele era contra um capoeira. Como é que você começou? Então, eu comecei a dançar porque lá no bairro que eu morava tinha um grupo de funk. E eles dançavam funk, mas eles eram capoeiristas também. Então eles misturavam um pouco da capoeira com o funk, que lembra um pouco do break, né? O break, ele é meio que uma transição do funk pro break, porque quando a gente percebeu, a gente já tava no break, mas ainda era funk, era tipo meio que misturado, né? Mas quando eu vi, assim, a originalidade que ele trouxe pro break, aí eu vi que aquilo ali era diferente do funk. Falei, peraí, o que ele tá fazendo é diferente. E aí veio o break. E a gente não sabia o nome, a gente não sabia do que se tratava, só sabia que era muito doido, só sabia que aquilo era uma coisa que a gente queria aprender. Mano, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso. E você entrava na roda, era 24? Você chegou a entrar na roda? Então, lógico, várias vezes. A primeira vez que eu entrei, aí eu vi um Nelsão, falou, deixa eu dançar aí. Ele falou, peraí, que jeitão dele. E foi, foi, o pessoal tudo saiu fora. O pessoal que tava olhando, o pessoal que deu o dinheiro, passou o chapéu. Aí, mano, ele falou, Mens, dança aí. Agora eu não quero, porque não tem ninguém olhando. Ele falou, na minha roda, só dança quem eu sei que sabe dançar. Desci no chão, saí voado de costas, parei na ponte, assim, a hora que eu levantei, ele falou, Mens, dança bem, meu, vem, coloca o nóis. Ele falou, qual o teu nome? Ele falou, meu nome, é Jack. Ele falou, não, o teu nome é Jack. Jack é meu nome e você vai se lembrar. São Paulo, não te troco por qualquer outro lugar. E aí eu lembro também da 24 de maio. O que você lembra da 24 de maio? Nossa, a 24 de maio foi uma vez só que eu vi. Eu tava trampando de Office Boy e eu ouvi o som, né? Tava tocando um elétrico, tava tocando um break. E aí eu colei na roda e vi os caras dançando. Falei, ó, aqui, ó, pá, é isso aí. Que ano era isso? 83, 84, por aí. No final de 84, nós estávamos na rua. No início de janeiro de 85, tem essa chuva de hoje em São Paulo, deu uma paita, deu um enchente. E eu tava debilitado, que me deu pneumonia, me deu problema no pulmão. E eu parei. Teve uma hora que eu fiquei até desenganado do médico e tudo. E eu não podia voltar. E assim, não tinha essa força pra continuar sem ele, porque ele que tomava frente de tudo lá, de treta, de tudo que ele tomava frente. A gente era moleque, ele que resolvia, né? Então aí, chegaram até a São Bento e viram que ali tinha um lugar que não chovia, né? Falou, pô, é por aqui mesmo, né? E a São Bento não é outra coisa, a não ser o pessoal que tava na rua e foi pra São Bento, virou uma extensão, né? Só que na São Bento é que desperta o lance das Creel, do Beat Street, dos grafite, de querer gravar música, de querer fazer disco. Então acho que ali... Mas foi a evolução daqueles que estavam vindo com a gente. É, acabou virando... O hip-hop acabou tendo o formato, acho que ali na São Bento, de agora é o hip-hop mesmo, todo mundo... Aqui foi onde a gente entendeu o que era hip-hop mesmo. Entendeu o que era mesmo a parada. Usa duas correntes pra mostrar minha condição De ser um MC não enlatado de um salão E a primeira vez que a gente foi pra São Bento, que eles levaram a gente pra São Bento, lembra da primeira pessoa que a gente viu foi você. Eu? Quando eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer, no começo do movimento. Quando nem se pensava em videoclip, a levada do rap era bem mais simples. Saindo do metrô, deu de cara, a gente te viu. Pra chegar no metrô, eu pegava bluso, um trançado no pé como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio. Eu tava com aquela roupa amarela e preta e aquele Kangal que se usava que era um chapéuzinho, tipo um Kangal. Um chapéu? Eu não sei, eu achei... Por um tempo aquela foi a minha marca registrada. É, virou a minha marca registrada. Eu lembro que a gente viu aquilo e falou, meu, nossa, o cara é igual o do filme. Era muito louco quando vocês apareciam na São Bento, porque como vocês eram pequenos, vocês eram os mais jovens da turma. E aí a gente tomava muito cuidado quando vocês iam lá, porque tínhamos em mente que era muito importante o preconceito com que a gente fazia era tanto que era muito importante pessoas como vocês, com aquela idade, frequentar a São Bento, porque mostrava pras outras pessoas que era um ambiente familiar, um ambiente onde se aprendia coisas boas ali, né? Cultural, né? E a gente tomava muito cuidado pra que vocês se sentissem bem e também pra que vocês não vissem coisas que não deveriam ver, já que vocês eram garotos ainda. E temos ali o inesperado DJ. DJ MC, B-Boy. E o Guardião? Eu só lembro de uma coisa. Eu tava na São Bento, chegou um cara da gravadora Eldorado e falou assim, ó, o que são os grafiteiros aqui da São Bento? Vocês já tinham indo embora. E aí, tá, o que é que tem que fazer? Vocês vão pintar a capa do disco do Taíde DJ1. Como assim? E aí chega 10 horas da manhã, 11 horas mais ou menos, o Taíde DJ1 acaba entrando pro estúdio pra gente fazer a foto. Agora, sabe o que é mais legal de tudo? É que os caras passaram a noite toda, a madrugada toda, grafitando, fazendo uma parada, mas na capa tá eu com a latinha de tinta. É. A São Bento foi muito importante, né? Pra ter essa troca de informação, de conhecimento, de acabar conhecendo um outro. A São Bento trouxe pra gente uma abertura como se fosse um programa de televisão, líder de audiência pra quem gostava daquilo, porque não tinha informação nenhuma. Então chegou um momento que tava 40 pessoas ali, né, gente? Todo mundo tinha que falar toda semana de novidade. Era muito comum isso. Olha o que eu fiquei sabendo. Nossa, você viu isso? Olha o que eu aprendi. Olha como é que foi. Como é que faz? Olha a minha fita nova. De quem é esse som? Como é que é isso? E aí o que me levou foi o lance, você vê o clipe do Moco Maquilá e eu falei, o que, o que, o que, o que, o que, o que? Eu falei, que porra é essa? O que, o que, o que, o que, o que? Esse negócio é o som do disco, eu escuto mexer no fone, lá no 3 e 1 e tal, e eu falava pros caras na vida, os caras falaram, não, isso não existe, cara, e eu comecei a fazer uns bailinhos, aí tava tocando, a gente tinha muito balanço instrumental na época. Quando eu cheguei lá, que eu toquei, que eu joguei o e peguei o outro e aí voltava, mas isso, você tomava um café e voltava, mas a música não vinha a voz. Aí o Marcel falou, puta que pariu, você faz igual os americanos. O Scratch, cara. Tem nome esse barato, é o que eu chamava de montagem, que você fica mixando de novo, não, cara, você tá prolongando a batida, aí ele saca uma revista, isso aqui é o seguinte, é o que os caras fazem, e eu não sabia, mano, mas era aquele Scratch. É o Baby Scratch. Ah, mas é a mágica. Vick, 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 Vick. E aí foi quando, falou, o que que você faz? Ele falou, vê um dos baile e da festa e tal, aí ele falou, não, nós vamos na São Bento, só que na semana que vem eu trazer um cara, adivinha, que faz também igual os americanos, canta igual os americanos. Mas aí quando eu conheci o Thaíd, que fez um rap em homenagem ao Claudio, que tinha falecido, pô, e a gente começou a se conectar, e aí eu fui convidado pra entrar pra Backspin Tool. Ah, e você tinha o seu estilo de fazer, porque eu lembro que com o microfone você levava a galera, vamos lá, vamos fazer agora daqui pra cá, dali pra lá. É, aí você tinha aquela coisa meio de um MC, porque aí você começa a imaginar, vem discos, os caras falam em clube, então você começava meio a deduzir. O B-Boy é o primeiro expoente do movimento hip-hop. Lá fora o DJ já existia. Eu nem sabia que era hip-hop. E, mano, o DJ fazia festa pro baile. Era uma época que tava chegando informações, né? Tava chegando muito mais informações do que a geração nossa, assim. A gente lembra de estar aqui no Cambuci e ouvir falar, tem um DJ aqui que tem umas músicas. A gente era moleque, viu os caras dançando na porta aqui da casa dos meus pais, e falaram, meu, onde vocês arrumam essas músicas? Aí... É o Ninja, é o Ninja. Quem é Ninja, mano? Ninja virou tipo uma entidade. Você vai saber quem que é esse Ninja. Quem é esse Ninja, mano? Quem é o Ninja? Até que a gente conseguiu ir na casa dele. Do lado. Do lado. Do lado. Do lado. Caraca, velho. Não, e a gente chegou lá, tava lá os toca-discos... Parecia um laboratório a casa dele. Um amplificador, não sei o quê. Tudo conectado. A gente falou, meu, parece... Cheio de fita de rolo pendurada, assim. Parece o que a gente viu no Beat Street, lá, quando o cara tá mixando. O cara é a mesma coisa. O Ninja foi o cara que me salvou, né, mano? Uma vez lá no Palmeiras. O Ninja me salvou uma vez no Palmeiras, que eu fui tocar com o Eddie Rock lá. E ele era o DJ da Secret Power. Tá ligado? Aí eu fui soltar o som na MK, né, mano? Eu treinava na Madeirinha, na Gahard. E aí eu fui soltar o instrumental, fui fazer o scratch, pulou. Aí eu tentei de novo, fui fazer o scratch, pulou. Aí as pessoas começaram a me vaiar, mano. Que era a época do sai do baile. Os caras acabavam com você. Aí o Ninja chegou pra mim e os caras começaram a me vaiar. Ô, DJ, filha da puta, sai daí! Seu otário! Aí eu fiquei apavorado. Travei. Aí o Ninja chegou pra mim e falou assim... Não liga pros caras, mano. Não liga pra eles. Volta o disco. Fica calmo. Não faz mais scratch. Só solta a música. Não liga pra esses caras. Tá ligado? Isso eu não esqueço nunca. Isso não dá pra esquecer. Então você chegou aqui no Cambuci e encontrou a galera do Fantastic Break. Passa fitinha lá, caixinha de fitinha e foi assim que... Não, foi assim que eu comecei ali a entrar pro portal, né? E aí os caras me levaram pra São Bento. Aí eu comecei dançando lá, né? Aí por ironia dos destinos eu machuquei a perna, né? Aí não tive outra saída. Falei, ah, eu gosto, né? Aí tava no sangue já. Focou na música? Aí eu foquei. Aí dois palitos eu já saí do serviço, já comprei tocar disco. Essas coisas, né? Qual é a primeira lembrança que você tem da São Bento? A 24 mais foi um marco? A São Bento também foi um marco de troca de informações. A primeira lembrança que eu tenho, tava frio, era um sábado e eu cheguei... Né? Você chega... Tímido. Pisando fofinho, né? Não conheço os caras, tá? E aí eu pedi isso, posso dançar? E aí eu comecei a dançar e os caras gostaram. Ah, da hora! Quando a gente ia na São Bento, mano, era um universo totalmente abstrato que ninguém sabia o que ia dar. Qual é a sua primeira lembrança que você tem do hip hop? A primeira lembrança que você tem, ou pode ter sido um cara dançando break, A minha primeira lembrança, assim, de hip hop mesmo, que eu pá, foi quando eu tava no clube da cidade e o MC Jack entrou pra cantar. Pessoas subindo e descendo essa rua Pensativas de ser rumo à procura de aventura. E eu lembro que depois daquele momento que eu vi o Jack ali e logo em seguida eu fui na São Bento, que foi assim, eu vi o Jack no clube e falei, caraca, que bagulho louco. Aí o Brau falou, não, mano, pra São Bento, que nós éramos lá que queriam todos os baile. Fazia baile quinta, sexta, sábado, domingo. Nosso vício era a baile. Era um baile pra ouvir música, pra aprender música. Quando o Brau também só conheceu, porque ele virou funcionário lá na Bolsa de Valores. Foi quando ele foi trabalhar com o Kleber. Ele falou, não, mas tem que ir. Então a primeira vez que você colou lá, você colou com o Brau. E você de rock? Como foi a primeira vez que você lembra de ter um baile na quebrada? Onde foi? Foi na televisão, mano. Eu sou rock, eu sou black, eu sou samba. Nascido em São Paulo, eu sou criado rap bamba. Eu sou daquele tempo que só nós acreditava. Com o Walkman no ouvido eu adormecia e sonhava. E aí os caras estavam dançando na 24 de Maio. Isso que me levou a ir à cidade. Aí fui até a 24 e aí eu conheci os caras. No metrô, eu lembro que eu tava no trem indo pra São Bento. Aí eu vi que ele fazia as mímicas, sabe? De luva e tal, do Billy. Eu vi ele no metrô. Foi 16 anos, 15 anos, se não me engano. Se não fosse menos, acho que era menos ainda. Aquela magia, né? Você vê pela TV e aí você vira fã rápido, moleque. Então tava nessa passagem entre o funk e o rap. E o break tava no meio, né? Então eu conheci o KLJ justamente nessa transição. Depois que eu conheci o KLJ, que aí eu vi ele tocando. Ele tocava de fita cassete, 3 em 1. E aí eu queria fazer aquilo, entendeu? Eu virei fã do KLJ antes de conhecer ele. Eu era fã dele, tipo, admirava já. Ele já era famoso na quebrada. E aí a gente veio dançar um pouco. Teve uma época que a gente formou um grupo de break. E aí depois a equipe de baile. E aí eu falei, não quero mais tocar. Eu vou ser MC e vou ser meu DJ. Ele falou, pela ordem, vamos que vamos. Não, 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 não. E agora irei mostrar que o rap é o mais curito. Eu vou cantar, aumente o seu hacker. E fica escutado. Se disser tenho certeza que vocês vão adorar. As vezes eu pare, fico a pensar. E se seria de mim, eu já pudesse cantar. Era muito comum na época também, todo mundo tentar fazer de tudo um pouco, né? DJ, grafite, b-boy. Aí a gente fazia o que podia, né? Você deu um break e depois você focou no DJ. Foi com a minha introdução no hip hop que eu quis ir atrás dos tocas disso. Porque o que eu pensei? Eu preciso praticar isso. Eu preciso praticar pra me aprender. E a primeira vez que eu fui na São Bento, eu já briguei com os guardinhas que estavam chegando lá tirando um par. É, vai, sai. Eu falei, o que é isso, mano? Como é que esses caras nem é polícia? Nós já tínhamos a mentalidade quebrada e os caras tinham outras mentalidades ali. É você e o Brau. É, mas começou a ir. Um dos dois da Norte e um dos dois da Sul se encontraram. Que foi na São Bento. Por que vocês acham que deu tão certo a parada? Quando juntou? A gente se gostou assim. Tipo, o Kleber já gostou do Brau e eu já fui pro jeito dele. Era pra ser, mano. A gente não sabe explicar porque que era. Que legal. A gente também não sabe explicar porque que a gente pinta e desenha junto. Porque os caras... É verdade. Sonhava em ser Taíde. Os caras um por um. Black Junior, MC Jack, DJ Ninja e DJ 1. Eu atirei na morte, tive sorte e fui pro jogo. Venho da Zona Norte, seu Caio, volto mais novo. Não sei se foi no Palmeiras, no Clube da Cidade. Eu vi o Taíde. Nesses bares do Cachique Show traziam os MC, os cantores internacionais. E aí eu vi o Komoudi e no mesmo dia, se não me engano, quando o Taíde cantou. Eu queria fazer igual, entendeu? Falei assim, pô, vou tentar. Eu falei pro Kleber, você vai ser o DJ, eu vou ser o MC. E eu imitava o Komoudi e o Taíde. Quando a gente ouviu pela primeira vez a sua música do Cultura de Rua, Corpo Fechado, eu acho que foi um divisor de águas. Porque eu acho que foi um rap que falava de uma realidade que você vivia, que muitas pessoas viviam, e direta assim, de uma forma muito direta, porrada na cara, assim. Diferente daquela coisa de curtição, de vamos lá, vamos andar pra lá e pra cá, vamos dançar, não sei o que. Você chegou com os dois pés no peito com aquela música. Era muita diversão. E de repente você vê um funk, vamos falar da nossa gíria da época, o funk falado da favela pra favela. Pra mim foi uma coisa surreal, porque além de ser a primeira música, a primeira, digamos assim, era a ditadura militar, né? Final de ditadura militar, onde eu chegava e dizia, me atire uma pedra que eu te atire uma granada, queimei um camburão que desce na favela, sou filho de algum cunha em Anjá. E aquilo tocou em todas as rádios do país, nas principais. Foi o primeiro lugar na principal rádio em São Paulo na época, que era a Band FM. Então foi surreal pra mim. Existem muitas histórias. Você pode ir na internet, você vai encontrar as histórias, você pode encontrar discos. Só que todas essas informações que existem no hip hop brasileiro, nós somos esses protagonistas dessa época, porque nós não tínhamos a informação. Então tudo que você ouve falar dos primórdios do hip hop, são os primórdios tecidos por esses caras aqui. é ótimo a gente poder contar nossa própria história e não deixar pra que outras pessoas contem. E essa é uma grande oportunidade. Fica a dica pra todo mundo, tentem contar sua história. Independente do que você faça, se você é um camelô, se você é alguém que fica correndo o dia inteiro. Não importa. Conte a sua história. Só você sabe quem você é, só você sabe o que você sente. E grafite? Como é a história do grafite aí no hip hop? A gente acredita que o grafite, na nossa vida, ele serviu como um portal. Mesmo sem saber o que era, como era, estilo, história, já começou a me contagiar. O que seria da gente que faz grafite sem a cidade? O que seria da cidade sem o grafite? E no fundo tinha um grafite. Foi a primeira vez que eu prestei atenção. Tem que pegar as coisas que você gosta, ficar desenhando, 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 entender o que você gosta e passar pro teu desenho. Eu quero saber como o cara faz scratch. Como que o disco vai e volta e tal, né, mano? E fica arritmado. Como é que é essa magia aí, né? Quando eu encostei no vinil, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então não foi vendo, foi sentindo. A música pra mim é sentir. Eu gosto de comparar esse lance a tipo uma batida xamânica, assim. E bum, e você riscar, e você tentar fazer alguma coisa ali, desenhar. Hip-hop é a vida. A evolução toda mudada da criativa, descentralizada, independente. Não há regras. Grafite é a aplicação de um meio para um circuito. A letra de vormen, sabendo que eu posso fazer isso. Vormen, 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 sabendo que eu posso fazer isso. Isso mais para mim, vormen, vormen, me, 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 me jagu Brasil. Isso mais pra mim, vormen, me, 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 e me, me, e outros graffiti. Vormen, 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 해� jumendo que eu posso fazer isso. No guele, vormen, vormen, vormen. É isso o fato de eu deixar por mim, já, deve ser mais pra mim. Mas tudo isso pode passar por mim, filmando que eu posso fazer isso. Somir, vormen, 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 não по dia terência. Tchau. Tchau. Tchau.